Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Pará. Em Marabá, ele entregou mais de 50 mil títulos de propriedade de terras a pequenos produtores rurais. No novo repartimento, inaugurou o trecho de pavimento da BR-230, a Transamazônica. Somos um povo privilegiado. Um povo que tem uma Amazônia. Que tem recursos minerais, como no estado do Pará, em abundância. Que tem terras agricultáveis a perder de vista. Que tem água potável, que serve, sim, não só para a nossa sobrevivência, bem como para alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo. É de alegria, em especial por parte daqueles que estão recebendo a sua terra agora de forma definitiva e legalizada. Mas temos um grande desafio.